Música 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 Roda não Ele tem que ser por baixo Música Ele tem que ser por baixo Música 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 Não vai cair pelo amor de Deus Vai quebrar o Música Ficou louco? Tá drogando? Tira esse sapo daí! Sapo do palhado, gente! Pra fazer barulho eu também vou Vai! Filma! Tá filmando! Tá filmando já? Vai, menino! Filma, filma! Filma, 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 filma! Tizem AHHHHHHHHH!!! H ماaaaaaaaaaaaaah!! J i i i i i i i... blackyyay tB ää Faithy nat' own touch chr 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 E aí E aí O que é isso?